O processo de pagamento e subsídio dolar atuído na comunidade de Cielo e Lourão Rua Nulo Resim Rua, Lourão Rua Nulo Resim Lima Fulão Maio de Nã Indane. Diretor Geral de Administração Finanças, Ministério Administração Estatal, Hermes Coria Barros, o processo de pagamento e subsídio dolar atuído na comunidade de Cielo e Lourão Rua Nulo Resim Rua, Lourão Rua Nulo Resim Lima Fulão Maio de Nã Indane. Diretor Geral de Administração Finanças, Ministério Administração Estatal, Hermes Coria Barros, Lourão Rua Nulo Resim Lima Fulão Maio. O MSC arrucou um pedido para o Ministério de Finanças. Não aprova, foi enralou transferência para a conta bancária em cada município. Molo calou o pagamento. O responsável é o Orsangné, o colega de Cielos e MSC, encontrou o ruto e dados agora do Ratamu Rua Nulo para o Ministério do MSC, para depois elaborar o filtragem final. Depois, o pedido de orçamento vai ao Ministério de Finanças, o Ministério do MSC, e o processo de transferência de orçamento para o município. Para depois, o segundo ano aposto, nós suco será para o pagamento, o subsídio para a população será. O ato clarificante, que é domingo, o pagamento não se acontece, é de 21, mas o desculpa, o pagamento não se acontece, é de 21, se acontece, fazia de 22, mais ou menos 22, 23, até 25, nós suco o pagamento, e também o processo de parte do MSC, se o pedido do Ministério do Finanças, que não aprovação, nós suco o transferência de ouçamento para o município, e nós suco o pagamento. A autoridade local deve ralo manipulação para o processo de pagamento, se reta a sanção, e também considera o crime. A manipulação também deve ser a supervisão dos cargos, que se fizeram do Ministério do Estado, dos MSC, dos estatísticos, dos municípios, e tudo para acompanhar o pagamento, e tudo para acompanhar o Ministério do Ministério do Estado. Lá, você vai lançar uma ANBA, se eu tenho a sua decisão. Equipa linha ministerial se hala monitorização cada suco na aldeia, rodeia o controle máximo para o processo de pagamento. Inês, das dores, cidade do hotel para a Airtateli.